Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre fé. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao 26, a Bíblia nos narra a história de um cego que fora levado até Jesus. Este texto nos intriga por alguns pontos, a ponto de alguns dizerem e questionarem porque a cura sobre aquele cego, a visão daquele cego, não tenha sido de imediato. Se nós analisarmos o lugar de onde aquele cego saíra, Bethsaida, e também, no segundo ponto, ele foi levado até Jesus por algumas pessoas e de forma passiva. O texto nos dá a entender que ele não estava com a fé suficiente para ser curado. Ele não mencionara nada acerca de ir-se encontrar com Jesus, do desejo que outros milagres que ocorreram, contados pelo Evangelho, nos narram. De maneira que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É condição básica para recebermos, seja lá o que for na nossa vida, um milagre, a realização de um desejo, de um sonho, enfim. E aquele cego, ao mesmo tempo, ele chega até Jesus, Jesus cospe nos seus olhos e impõe as mãos sobre ele e pergunta, o que você vê? E ele diz, Senhor, eu estou vendo homens como árvores. Jesus, então, impõe as mãos novamente sobre ele e ele tem a sua visão totalmente restaurada. Eu penso que este texto nos traz uma visão muito clara sobre a fé. Nós temos que desejar, temos que clamar, temos que pedir com fé. Se é uma condição básica a fé para até nos aproximarmos de Deus e cremos que ele é o Senhor e Salvador, de forma que, então, a fé é preponderante. A fé é fundamental para que nos aproximemos dele. E também tem outro texto bíblico que diz assim, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Parece que as coisas que vão, no mundo, acontecendo, muitas vezes vão minando a nossa fé. Às vezes vão diminuindo a nossa fé. E aqueles, às vezes, que já têm a fé tão pequena, às vezes ela diminui tanto a ponto de até se extinguir. De maneira que a nossa fé em Deus, a nossa fé, por mais que você tenha a sua religião, não há nenhum problema nisso, mas a nossa fé naquilo que esperamos, naquilo que pedimos, ela tem que ser uma fé sólida. Pode começar pequena, mas ela tem que aumentar. Nesses dias que o seu coração esteja cheio de fé em Deus, que nesses dias você esteja firmado a sua vida, a sua estrutura emocional, o seu intelecto, tudo quanto te define esteja nas mãos do Senhor e você esteja alimentando a sua fé. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.